Vamos relembrar os formatos de letras. Letra E, caixa alta, imprensa e cursiva. Agora você já sabe. Letra F, nos seus três formatos diferentes. Letra G, muito bem. H, letra imprensa, caixa alta e cursiva. I, nos seus formatos diferentes. Qual letra vem após o I? J, muito bem. E agora? Consoante K, muito bem. L, letra imprensa, caixa alta e cursiva. M, observem os formatos diferentes. Olha, são parecidas. Depois, consoante P. Vocês têm que perceber que são as mesmas letras, mas com formatos diferentes. Letra Q, letra R. A letra cursiva é também conhecida como letra emendada. Letra S, caixa alta, imprensa e cursiva. Letra T, podemos usar as mesmas letras em formatos diferentes. Vogal U, V, W, que pode ter o som de V ou U, X, em letra caixa alta, imprensa e emendada, Y. E por último, a letra Z. Muito bem.